Galera, vocês não vão acreditar, eu acabei de comprar essa caixa misteriosa dos Frowning Creators Só que o mais legal é que é um presente pro Gu do Dias dos Namorados, caso você não saiba E olha só, gente, é dos Frowning Creators, então eu tô com um pouco de medo Porque eu não sei o que tem aqui dentro também Mas como é uma surpresa, eu vou deixar ali no cantinho E aí quando ele passar, ele vai tomar um susto porque é um presente pra ele Pessoal, eu me escondi aqui atrás do armário e eu deixei a caixa misteriosa ali do outro lado Dá uma olhadinha Tomara que ele goste do meu presente Gente, ele tá demorando Chegou, chegou Ai, gente, será que ele vai enxergar? O que é isso? É agora Acha Frowning Creators More O que é isso? Trágico Mas não tem nada escrito aqui Será que ele vai abrir, gente? Será que ele vai abrir, gente? O que é isso? É um presente pra você do Dia dos Namorados Gente, eu amei Olha só, é a caixa misteriosa dos Frowning Creators Caraca, que legal, eu amei E eu não te dei nada ainda Mas tudo bem, depois você compra Ok, depois eu vou comprar pra você Pode ser um McLanche Feliz Amaldiçoado Você quer um McLanche Feliz Amaldiçoado? Amado os Frowning Creators Gente, amei meu presente Esse dia dos Namorados Mas agora eu posso abrir ele? Pode, pode abrir Você sabe o que tem aí dentro? Eu não sei o que tem aí dentro Você comprou de um site? Comprei de um site Tava escrito assim, ó Cuidado quando chegar a caixa Abra imediatamente Ou você vai te arrastar para cima Assinado Cat Feinho Ai, Smiling Creators, eu amo Frowning Vamos abrir e vamos ver o que tem aqui dentro Vamos, vamos, vamos Uou Absurdo É como é minha Você só vai ficar vendo eu abrir Ai, acabou então Mas calma, calma Vamos fazer o seguinte Tá escrito frágil A gente só vai abrir isso Para o pessoal que está assistindo Deixar o like no vídeo Você não acha que é legal? Eu acho que é uma ótima ideia, pessoal Então já deixa aquele super like no vídeo Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito E já dá uma maratonada no nosso canal Que tem muito vídeo legal É isso aí Mas agora chegou a grande hora É frágil Deve ter vidro aqui dentro Deve ter mandado uma Coca-Cola Será? Ó Caramba Vamos ver, galera Tirei o frágil Gente, eu já amei Você já amou? Mas eu pensou que é meu Eu já amei Gente, eu não quero mostrar Isso aqui é para mim Mas a gente está curioso Caraca, é muito bom, galera Vou mostrar para vocês O que que veio aqui Olha só Boobabuba Boobabuba elefante? Boobabuba elefante, galera Que legal É a pelúcia dele Exatamente A original Mas, Go O Boobabuba é um smiling critters Ele não é um frowning critters Será que a caixa misteriosa que eu comprei era falsificada? Por que veio os smiling critters? Oxe, mas eu gostei Eu gostei Eu acho que eu comprei Não, não Foi o melhor presente que eu ganhei Da minha vida Gente, a Juta não está gostando Galera Galera, comenta aqui se você Quisesse ter ganhado essa caixa misteriosa Porque é a melhor caixa misteriosa do mundo Gente, vamos ver qual que é a próxima Coisa que tem aqui dentro O que é isso? É o primeiro Founding Creators Tá escrito burro Será que ele tá te chamando de burro? Eu, eu, não Ah, você comprou uma caixa pra me chamar de burro? Não, eu nem sabia o que tinha dentro Galera, vocês sabem que era Tudo surpreso Mas esse já é o primeiro Founding Creators, se não me engano É o Catfane É o Catfane? É, Catfane É, galera, é que são a versão totalmente diferente Dos Smiling Creators, esse aqui basicamente É o Catnap, só que ele tá como o Dog Day Gente, caso você não saiba O que são os Frowning Creators Eles são tipo os Smiling Creators Só que é a versão rabugenta deles Inclusive o Catfane, ele é uma mistura Do Catnap com o Dog Day Aqui não dá pra ver, talvez aqui O colarzinho dele tem o sol Do Dog Day E a lua do Catnap Pô, que legal, hein? É a mistura Vamos abrir, vamos ver o que tem dentro Vamos abrir, vamos abrir O que que é isso? Nossa senhora Cheiro de chulé Gente, é sal Cheiro de chulé É salguardinho Salguardinho Gente, eu amei isso aqui É de comer? Você amou tudo, né? Hum É gostoso? Hum hum Deixa eu cheirar Hum É gostoso É muito bom, galera Mas vamos abrir as fotos Não, prova mais Por quê? Sei lá, vai que acontece alguma coisa O que que tem? Pode acontecer, Ju Maravilha Você gosta muito Ju, Ju, Ju Tá me dando um sono Come pra ver se você fica com sono também O nome do gato é Catfane Eu achei que ele ia Eu achei que o que ia acontecer, gente Ele ia ficar super acordadão Gu Gu Ele precisa comer mais um Meu Deus Gu Eu acho que deu o efeito reverso Efeito reverso, gente Eu falei que essa caixa tá bichada Tá estranha Pega você alguma coisa Eu vou deixar o meu presente Logo eu? Ai, meu Deus do céu O que que tem? O que que a Ju vai pegar, galera? O que que é isso? Gente, o que é isso? What? Gente, o que é isso? Calma, calma, calma Isso aí parece ser aquele do jogo 1 A Kissy Missy A Kissy Missy Só que ela tá feia A Kissy Missy não apareceu só no 2? No 2 No 2? Gente, a Kissy Missy Só que fizeram assim daquele jeito, né? Naquele capricho Não gostei, não gostei Não gostei Sabe quanto custou o seu presente? Quanto que custou? 10 mil reais? 10 mil reais e 50 centavos Ai, que legal, Ju Amei Eu paguei só 50 centavos Porque tava na promo Ju Olha quem eu achei Hã? É ele É o Petit Neve Mas, Gu O colar dele tá quebrado Quem fez isso com o Petit Neve? Gente, quem fez vai fazer isso com a gente também, Ju Eu também tô achando Ai, Ju, 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 Ju Ai, que beleza Eita, ele tá louco Não, doido Ju, ele tá louco Meu Deus Ai, ai, ai Eu tô tentando segurar ele Mas tu me dá Ai, ai, eu vou morrer, vou morrer Socorro, socorro Vai pra longe Joga fora, joga fora Ele tá bugado, gente Ai, Ju, ai, menina Não, foi lá pra trás, foi lá pra trás Eu prefiro o Google Bubba Elefante Ai, meu Deus, galera Tô bem Tá fazendo muito frio aqui, galera Não sei se é onde você vive Faz frio Mas, vamos ver se vem uma roupa de frio Eu vou ficar muito feliz Se viesse uma roupa de frio É verdade Ju, o que é isso? Olha só Feia que nem a outra Feia que nem a outra O Hopi Hop Scott verde Feia que nem a outra Poxa, tá tão fofinho esse, gente Aí, você zoou, né? Você zoou quem fez? Esse tá feio Você zoou quem fez Tá lindo Tá lindo Perfect Ju, o que é isso? Ju Mostra pra galera Galera, olha só Esse aqui é o Cat Fane Deixa eu ver Não Quem que é? Esse é o Dog Press O Dog Press Ele é tipo Cuidado Cuidado pra você não comer essa bola E ficar triste Não vou, eu vou ficar É muito feliz Vamos ver o que vai ter nessa bola Abriu, caiu Nossa, a do chão, galera Vai ser a do chão É azul, galera Vamos ver o que isso vai acontecer É azul igual o Dog Press Ai, gente Ele pegou o Dog Press Talvez Olha só Tem várias cores aqui dentro Talvez seja alguma que deixe ele feliz Gente, vamos lá comigo Vamos lá comigo Gu O que que tá acontecendo? Gu, não fica triste Por que que você tá assim? Gu Ai, já sei Eu vou te dar uma bala Eu acho que a bala do Cat Fane Vai ser uma boa pra você Ó Acho que é essa amarela aqui, ó Eu acho que você vai melhorar com ela Abre a boca Ai, gente É grudado Tá pude Tá bom Pronto Nossa, tô bem melhor Tá bem melhor? Nossa, eu vou pular Me deu uma tristeza Tem que poder se cair, gente Não, não Vamos lá Olha que bala ruim Vamos lá É a bala da felicidade Ó, quem tá aqui, ó Quem tá aqui Cuidado, Guilherme Chuta, chuta, chuta Ai, não Não Gente, esse bicho tá do mal, galera Eu já sei o que eu vou fazer com ele, galera Vem comigo, vem comigo Galera, esse aqui vai no... Foi embora Não faço isso com a pelança de vocês Mas enfim, né, gente Vamos continuar essa carta de você de volta Olha o que eu achei aqui Uma carta pra você Ai, uma carta pra mim De amor É uma carta de amor Ui, vamos ver o que a Ju escreveu pra mim, galera Vamos ver se ela gosta realmente de mim Ou se ela só se... Ou se mentira Vamos ver Ju, você desenhou pra mim Ai, que legal Olha isso, galera O que a Ju fez pra mim Na verdade, já veio na caixa Amei Você fez eu e você Olha aqui, outra Eu e você Ai, Ju Ju, isso tá errado Tá matando outra Mas, Gu, talvez seja pra gente pintar Olha, eu não sei, galera Ó, aqui atrás tá escrito bem assim Ó, presta atenção Meu Deus do céu Presta atenção Conta Nos desenhos está Catnap e outros personagens Aham Mas vocês tem que transformar eles em Prowning Creators com a tinta que está na caixa Tem tinta aqui, Ju Procure, procure Achei a tinta dos Prowning Creators Olha, é o Catfame Vamos pintar, vamos pintar, Ju Gente do céu E a carta de amor que você escreveu pra mim? Essa Essa? Essa Quanto amor você tem pra mim? Eu tenho muito Olha só, então vamos pegar Cadê a caixa? Gente, olha aqui a caixa A caixa apareceu de novo A gente vai usar como cola Esses aqui, esses personagens Entendi Ó, eu vou fazer aqui O Catfame, ele é laranja Então eu vou pintar ele de amarelo Hum, entendi Eu vou fazer esse cara de azul, então É, eu acho que é uma boa Não é difícil, galera Não é difícil E ó, a Hopi Hop Scott Nesse aqui É rocha Meu Deus, gente Só a cor que não tem aqui Eu acho que eles estão zoando, gente Eu acho que vai ficar estranho Eu acho que a gente volta com ele pronto Daqui 3 segundos 3 segundos Conta lá 1, 2, 3 Uou Olha só, gente Como que ficou a minha arte Dos Frowning Critters Eu, eu, eu Ó, o meu era o Catfame É, pisando na Hopi Hop Scott Mas eu acho que é flop Alguma coisa Nos Frowning Critters O nome dela E você? O meu era o Catfame Galera, pisando no quê? Não, esse aqui é o Dog Depressed O Dog Depressed É, na garupa Do Catfame Ah, eu falei ao contrário Exatamente, galera E essa foi a nossa artezinha Mas eu acho que a gente Precisa passar por uma avaliação Precisa passar por uma avaliação Pessoal, se você acha Que a minha pintura Ficou mais legal Que a do Google Comenta a hashtag, Ju Mas, galera Se você acha que a pintura Do Google Ficou a mais legal Comenta lá nos comentários Hashtag Google Mas, gente Eu vou perguntar pra Maria Maria, o que você acha Que eles eram da pintura? A Ju Vence Vence Esse era teu presente Mas eu venci Não pode Você ganha Como que você vai ganhar um presente Seu presente é meu Não sei Pessoal, comenta lá Qual que você gostou mais Comenta lá Mas agora Já que você ganhou Vai lá Escolhe a próxima coisa Que você quer Gente, o que que é O que que é Veja aí o que que vem Meu Deus Meu Deus do céu Que medo Que medo Você viu? Gente, agora Olha só É a Icky Pig Icky, Icky Ela parece X, hein Tem cheiro de tute Frute Tem cheiro diferente, hein Tem cheiro diferente Quero provar Quero provar Gente, será que Será que isso aqui É a Icky Pig Versão Cobrinha? Gu? Ai, se ele começar a roncar Igual o porco Eu vou ficar com medo, gente Ai, meu Deus do céu Ô, Gu Eu acho que eu vou pegar um pedaço Ah, não vou pegar, não Gu Meu Deus do céu Qual que é Como é o seu nome? O nome dele é Ô, gente Ai, meu Deus Vou pegar outra coisa Vou pegar outra coisa Ó, gente Olha só Encontrei um que tipo Né Gu Não Não Deixa isso em paz Não faça nada Que você vai se arrepender depois Não, não, não Não Não, gato não Ô, o que você está fazendo, cara? Tá Senta 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 A gente precisa de um antídoto Mais um Pique Pig Olha aqui uma Pique Pig pra você Pique Pig Come Isso, tem que é de comer Gente do céu Mais uma Pique Pig aqui dentro Come Ai, meu Deus É plástico Ai, meu Deus Meu Deus Eu não sei o que fazer Gente Ai, meu Deus Encontrei isso aqui, ó Tem vários Founding Creators Olha só Tem o Cat Fanny Tem o Dog Prest Tem a Flop Tem a Unicorn Tem o Bubabubu Elefante Que está com as ideias quebradas Ele está doido Ele está doido Além de tudo Eu achei o antídoto Para você Olha, gente Que cor mais fofinha Hum Hum Gostoso Meu Deus Meu Deus do céu Eu achei que você ia ficar assim para sempre Nossa, voltei a vida Eu achei que você ia ficar assim para sempre Tem que ser que é muito fofinho Dá vontade de amassar tudo Nossa, aqui não tem que ficar dentro do fogo? Ah, não Tem uns específicos para o fogo Mas esse não é um deles Ih, só tem mais uma coisa na caixa, Ju Esse é um presente Nossa, meu presente misterioso, Ju Segura esse meu presentinho Gente, olha só o que veio aqui Se não é, tá? E o Unicorn Unicorn, galera Olha que linda que ela está É, essa é a Crafty Corn Gente, eu amei Olha que fofo Esse aqui é dela? É dela mesmo Come Meu Deus, Ju Meu Deus, Ju Não, 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 não Gente, o que eu faço? Meu Ju É o poder dos desenhos É o poder dos desenhos Não funciona Eu pego, eu pego Eu pego, eu pego Ah Vai embora Nossa Senhora Nossa Senhora, gente Mas o seu presente foi tudo isso Acabou E o mais legal Que não apareceu nenhum monstro Nossa, graças a Deus, galera Foi o primeiro presente Que a gente recebeu Que deu certo, né, Ju? 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 Só eu estou ouvindo isso? Não, eu também estou ouvindo, Ju A porta está batendo Ai, quem que deve ser? Os correios? Ai, eu estou com medo de ir lá ver Será que a gente vai ver ou a gente foge? Vamos fugir, vamos fugir Não, vamos ver quem está aqui Ju, a gente vai ter que pular de paraquedas Venha, puxa Oi, Ju, cadê vocês? Eu preciso de uma coisinha Eu estou vendo que vocês estão escondidos Por favor, venham aqui É só não Dog Day E morreu E morreu Eu preciso de uma coisinha Eu preciso de uma coisinha Eu preciso de uma coisinha